E aí DJ Long Beach, conta pra elas cachorro Eu bolei um pra ela, ela falou pra mim Eu sou o dono do seu coração Só vou ficar com ela, anjo querubim Tô fascinado no seu sentadão Eu bolei um pra ela, ela falou pra mim Eu sou o dono do seu coração Só vou ficar com ela, anjo querubim Tô fascinado no seu sentadão Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Tá batendo a raba nos irmãos Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Tá batendo a raba nos irmãos Me dá um sentadão, vai com a bunda nos irmãos Eu vou sarrar nesse rabão Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Eu vou sarrar nesse rabão Eu bolei um pra ela, ela falou pra mim Eu sou o dono do seu coração Só vou ficar com ela, anjo querubim Tô fascinado no seu sentadão Eu bolei um pra ela, ela falou pra mim Eu sou o dono do seu coração Só vou ficar com ela, anjo querubim Tô fascinado no seu sentadão Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Vai batendo a raba nos irmãos Me dá um sentadão, vai com a bunda no chão Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau